E aí, cambada, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Glack Ferreira e esse é mais um vídeo pro canal. Bom, hoje é um dia de treinamento, cambada. Hoje é um dia de curso e a galera tá aqui pra fazer o curso Discover 1. Então fica esperto aí e segue a vinheta. Então, cambada, como eu falei com vocês, aqui é a área de treinamento, então dá uma olhada só em como que tá toda a área aí. O chefe tá aqui, ó. O chefe tá aí junto com a gente, tá todo mundo aí e daqui a pouco a gente já vai começar o treinamento. Então eu quero explicar pra vocês o seguinte, o treinamento hoje é pessoal básico, é turma básica. E eu quero que vocês fiquem atentos aí, que a gente vai começar nos exercícios trabalhando postura do corpo, controle da embreagem, controle de freio, posicionamento dos pneus dianteiros, principalmente. Então a gente vai fazer todos esses trabalhos aqui na parte da manhã e na parte da tarde a gente vai pra pista avançada. Então, confere aí e dá uma olhada nas imagens do que que rolou nesse treinamento sinistro, galera. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau 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 Tchau